Eita, lá vai o registro do CVGX chegando com toda alegria, segurando a caixa que foi buscar no correio, dá uma conferida aí. Rapaziada, acaba de chegar aqui, ó, essa gracinha aqui, a caixa com o nosso chapéu aqui da Oktoberfest, pessoal, e olha que legal, ele já vem protegido, tá, com esses pacotinhos aqui, e ele vem aqui dentro, pessoal, que maravilha, então, você tira ali dentro da caixa, ele já vem aqui, ó, com as suas peninhas protegidas, tá, depois você vai ter que tirar fora esse plástico, lógico, né, para usar essa belezinha aqui, que é o chapéu oficial lá da Oktoberfest, pessoal, esse chapéu aqui é tradicional do pessoal lá da Baviera, né, que é da onde vem esse evento. E esse evento acaba de acontecer na Alemanha, o Oktoberfest Monique, né, que foi o que deu início a tudo, e nós vamos ter aí as versões aqui do Brasil, né, no caso a que eu vou participar é a de São Paulo, mas a maior, né, mais tradicional aqui do Brasil é a de Blumenau, que eu nunca fui, apesar que nossos amigos aí da Lear, né, da Liga dos Youtubers Relegados, né, o Tiespo, o Gustavo Steel e o pessoal do Caçadores de Cerveja, né, eles já foram, né, da lina de Blumenau, já foram lá de São Paulo, enfim, eles são mais assíduos desse mundo aí da cerveja. Eu sou mais novo, é, cheguei há menos tempo, mas eu tô gostando, né, de conhecer esse mundo aí da cerveja, e essa vai ser minha primeira Oktoberfest. Vai ser a Oktoberfest aqui de São Paulo que vai acontecer do fim de semana que tá vindo, semana, no caso eu estou gravando no dia 8 de outubro de 2024, e a Oktoberfest vai estar acontecendo agora, né, nesse próximo fim de semana, e nós vamos estar participando aí, o Cervejetes vai estar lá, na Oktoberfest de São Paulo. Então eu já fiz um vídeo falando das expectativas, e agora pessoal, é um vídeo para mostrar o meu chapéu que chegou, o que que vocês acharam? Eu gostei muito desse chapéu, vou estar usando ele lá na Oktoberfest de 2024, e eu acho que você também deveria, de alguma forma, participar, ou seja, comprando uma cerveja especial para tomar durante a Oktoberfest, enfim, ou acompanhando, né, como é que vai ser, porque nós vamos fazer no nosso canal aí, vídeos mostrando como que vai ser essa experiência de participar da Oktoberfest de São Paulo 2024. Eu vou deixar um link, né, caso você queira comprar um chapéu desse aqui também, vou deixar um link na descrição, tá, de uma fonte confiável, chegou no correio tranquilamente, tá, no meu caso eu fui buscar aqui na agência, tá, mas aí é uma condição da minha região, tá, que eu não sei porque eles não entregam aqui, na verdade eu acho que eu sei, mas não é bom falar, mas enfim, o mais importante é que o chapéu tá aqui, o que que vocês acharam, pessoal? Olha, ele tem um acabamento muito bom, tá, material de primeira linha, gostei muito desse chapéu, e vou estar usando ele durante a Oktoberfest. E falando do Oktoberfest, a Oktoberfest da Alemanha aconteceu e terminou agora, no fim de semana, agora acabou a Oktoberfest da Alemanha. lá em Munique, aí foi um grande sucesso, apesar que lá na Europa nós estamos passando um momento aí de segurança máxima, né, devido aos acontecimentos mundiais, né, que você sabe, né, tem muita gente fazendo um ato violento, né, alguns grandes eventos estão tendo aí grandes restrições, e isso aí acaba tendo maior segurança, mas também tirando um pouco do público. Mas graças a Deus nós moramos num país aí que tem uma boa relação com muita gente, diferente, né, e tem colônia de todo mundo aqui, e aqui o pessoal vive numa boa. Aliás, o Brasil é um exemplo disso, que dá pra viver muita gente diferente sem ter grandes conflitos. E aí, pessoal, gostou do chapéu? Eu estou apaixonado por esse chapéu, pessoal, e vou ir em mais eventos usando ele, curti pra caramba, e eu quero saber a sua opinião, se você também gostou, se você usaria um chapéu desse aí, no evento, como o Oktoberfest. Então não perca a nossa cobertura da Oktoberfest, e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Falou!